2014 foi o ano da guinada na vida profissional do administrador em agronegócio Hilton Carlos Vieira. Ele decidiu investir em um ramo promissor, inaugurando a Bio Reflora Reflorestadora e Viveiro Ambiental. Veja. Hilton Carlos Vieira formou-se em 2004 como administrador em agronegócio, ramo em que sempre atuou. E a partir da observação de alguns fatores, decidiu empreender, abrindo no ano passado a Bio Reflora Reflorestadora e Viveiro Ambiental. Nós somos pecuaristas, né? É uma família de pecuaristas. Nossas pastagens são muito abertas, né? Então o gado sofre com o calor e vendo isso e procurando, pesquisando, a gente chegou ao ponto de que tinha necessidade de reflorestar, né? Sombriar mais esse espaço. Aí, como a gente adquiriu essa experiência de estar reflorestando pastagem e tal, e junto com a necessidade, a gente começou a ver que o governo implantou o cadastramento ambiental rural, a gente teve a ideia de montar o viveiro ambiental. Todos os produtos e serviços oferecidos pela Bio Reflora são voltados para o reflorestamento, que é o foco da empresa. A Bio Reflora hoje, ela trabalha com a produção de mudas de reflorestamento, como o eucalipto, a acacia manjo, o mogno africano, tanto o ivorense quanto o senegalense. Fornecemos também mudas nativas do cerrado, mudas frutíferas do cerrado, frutíferas de outras regiões, como o açaí, o cupuaçu, a pitomba. Nós fazemos projetos de consultoria, de viabilidade, se vale a pena ou não, se vai ter um retorno ou não financeiro com o reflorestamento. A gente prepara o solo da maneira que vai suprir as necessidades da planta, para que ela tenha um desenvolvimento ideal, né? E com espaçamento, com adubação, com serviço de manutenção após plantio. Fazemos licenciamento ambiental, o cadastro ambiental também nós fazemos e trabalhamos com o cálculo de áreas. Legenda Adriana Zanotto